Vina Míria Quem escolhe-nos também todos os dias é o nosso próximo convidado. Apareceu aqui assim, de repente, fazer uma passeada, conhecer de perto como é que acontece o programa A Tarde é Nossa e os apresentadores. Ela apareceu aqui e nós não podemos deixar escapar esta oportunidade porque ele está muito perto de regressar à sua terra, não é Igor? É verdade, ele é natural do âmbito, é adolescente, 15 anos e chama-se Abreu Satambue. Uma salva de palmas! Abreu, Abreu que vem com a mamãe, a Dona Adelina. Olá, Abreu! Boa tarde, Dona Adelina, tudo bem? Boa tarde, Abreu! Aquele abracinho. Como é que vocês estão? Adelina! Fala, mamãe, por favor. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Vamos falar aqui no centro, vamos tentar criar aqui um cenário. Pode vir aqui, Dona Adelina. Isto não estava nada programado, sabe? Fica aqui, fica aqui, por favor. Não estava nada programado, mas o Giovanni Comandala, não é? Entrou aqui para o nosso set com o Abreu. E apresentou-nos, nós ficamos assim encantados com o Abreu. O Abreu tem o microfone, não tem? Tem o Apela, sim. Tem o microfone. Está tudo bem, Abel? Eu tenho que falar assim e olhar para o Abreu. Não, eu tenho aqui o Apela. Ele tem o microfone, este aqui é para a mamãe. Abreu, tudo bem? Tudo bem, o tio Igor. Eu estou muito bem e feliz, acredita. Eu estou assim, o meu coração está em pulos, pelo facto que tu estás aqui connosco, Abreu. Eu é que agradeço. Oh, boa, boa. És natural do Ambo? Sim, o Ambo. Natural do Ambo. Fiquei a saber, alguém disse-me assim, que tu vieste a Luanda para um encontro especial, foste recebido por uma ministra, o Abreu? Sim, fui convidado para ter um encontro com a ministra Vera Davos, que é a ministra das Finanças. Oh! Que encontro, hein, Igor? Eu já mandei mil cartas, a ministra nunca me respondeu. Ministra, alguma coisa contra mim? Quer dizer, é para tu veres, o Abreu, tu estás noutro campeonato. Sim, sim. Como é que foi este encontro? Nós queremos saber. Foi um encontro bom. Tivemos primeiro com a secretária de Estado, depois com a ministra, onde tivemos várias pessoas com deficiência. Foi convidado pela Unicef, então escolheram desde um menino com problema nas pernas, autista, síndrome de Down, também tivemos um menino que era mudo. Então escolheram esses cinco para mostrar de várias formas como é que esses deficientes passam por imersas dificuldades, expressar o que sentimos, ter uma conversa, explicar como é o trabalho da minha ministra. Foi uma boa coisa, ficou muito bem. Sim, agradeço a todos e principalmente a Unicef. Uau, senhora! Quer dizer, Abreu, tu sais daqui, sais de Luanda com o coração cheio de gratidão por este encontro que ter acontecido, não é? Sim, muito. Eu digo que sempre, Deus prepara sempre uma oportunidade para todos. Ele me deu essa oportunidade, fiquei muito feliz, porque era um sonho conhecer a Tia Vera Davos. Ela, eu lhe trato como minha irmã. Eu sempre digo na minha mãe, é a Mãe Navera. Ah, Mãe Navera! Então eu gosto muito dela. Agora, Abrel, tu tens consciência de que estás aqui a representar muitos adolescentes, muitos jovens como tu. Tens consciência disso? Tenho, tenho. Eu digo sempre que venho dizer a palavra de Deus, que ainda não venho. Então, hoje eu posso estar aqui... Não, não, repete isto, meu amor. Repete isto, que isto é profundo. Tu vens o quê? Eu venho dizer aquelas minhas palavras que os outros não podem dizer. Uau! Eu tenho uma coisa que eu queria que todos aqui da plateia dissessem comigo. Eu tenho... O meu lema é... Nós somos crianças com alegria e força. Eu digo alegria e todos aqui dizem força. Vamos a isso! Bora, bora! Vamos a isso, Abrel. A todos os deficientes que estão a me ver, todas as pessoas, eu digo que não se sintam oprimidos, não se sintam muito abaixo dos outros. Nós somos pessoas iguais a todos. Nós somos pessoas com alegria e força! Dona Adelina, uma salva de palmas para esta mãe. Porque existem muitas mães como a Dona Adelina que trouxeram ao mundo um ser de luz, assim como o... O Abrel. O Abrel. E por medo do que pudesse lhes vir a acontecer, elas acabaram por abandonar estas crianças. Não são muitas as mães que decidiram criar os seus filhos, não obstante o fato deles terem vindo ao mundo como vieram. A senhora conseguiu e consegue amar o seu filho, aceitar o seu filho, educar o seu filho, criar o seu filho, independentemente da condição que Deus lhe permitiu vir a este mundo. Parabéns por isso. Pela forma como ele fala, eu percebi, está a estudar. Isso aí vai ter um quadro de honra. Uau! Quadro de honra! Qual é a classe agora, Gabriel? Oitava classe. Oitava classe. Boa! Oitava classe. E qual é o seu grande sonho como mãe? Primeiramente agradeço a Deus, ele até um menino que não nasceu assim, foi doença que pôs assim. Ok. Mas eu tenho muita fé por ele, tenho muita força e dou-lhe também esta positividade que eu tenho para ele. Ele próprio vai dizer o que ele quer ser no futuro, né filho? Sim. O que é que tu queres ser? O que é que tu queres ser? Eu quero ser deputado. Queres ser deputado? Quero dizer, aproveitaste este link com a ministra, que é para começar a traçar o teu caminho para o teu sonho, não é? Eu gosto de debater problemas, eu gosto de acertar os problemas, especialmente as pessoas com deficiência. Você é um deputado que vai falar sobre a nossa segurança, a nossa proteção e não esses direitos que temos, que ainda alguns não são usáveis, mas quando eu ser, eu prometo a todos que eu vou usar, demonstrar que nós temos força. Força, força. Meu Deus, meu Deus. Obrigado. Olha, este é o teu grande sonho. Sim. Este é o teu grande sonho e eu tenho a certeza que há de se concretizar e podes sonhar além porque não, senhora, em seres Presidente da República. Há cá impossíveis. Há muitos sonhos que eu tenho, um também é de ser piloto. Ser piloto. Uau, uau. E tu viste com o Giovanni? Sim, vim. E como é que foi? O Giovanni portou-se bem no avião? Portou-se. Eu conheço umas coisas do Giovanni em relação a estar dentro do voo. Como é que ele portou-se? Portou-se bem. Portou-se bem. Foi um voo calmo. Eu sei o nome do avião, mas com o DAS 8Q400. É um avião novo que a TAG tem, tem seis ou sete modelos. Ah, sei. Oh, oh, oh. Desculpa. Quer dizer, ele já estudou tudo. Tu gostas de ler? Gostas de ler? O que é que tu gostas de ver na televisão? Que livros é que tu leis? Porque tu comunicas muito bem no amor. Muito bem, é verdade. Eu acabei agora as provas. Então, estou agora a fazer, pesquiso algumas coisas sobre estrutura, um sistema de aviões, em PDPF. Então, vejo tudo, leio quais são os tipos de aeronaves, tudo. Assim, quando ficaste a saber que vinhas para a Luanda, procuraste saber qual é o avião? Não, isso já sei. Já sabias antes? Sim, já sei. Quer dizer, estavas até em condições de ajudar o piloto. Sim, já sabia como estava o tempo, tudo. O tempo em Luanda, o tempo em Luanda, o tempo em Luanda, o seu voo seria calmo. Então, esse é um bom tempo para voar. Porque é um tempo sem, então não tem muitas nuvens. E eu já sei quanto a altitude ele voa, ele voa a 600 km por hora. Então, já sei disso tudo. É uma aula, é uma aula. É uma aula. Porque é o Deus do possível. Acreditas em Deus acima de tudo? Muito. Eu agradeço tudo por ele. Agradeço por me dar uma mãe maravilhosa, uma mãe que me ajuda sempre, uma família. Então, agradecer sempre a Deus. Eu digo sempre, não importa o jeito que você vive, come, dorme. Às vezes não é melhor expandir a vida do outro. Ah, eu gosto muito dele, o carro que ele tem. A vida dele, a vida é só de aparência. A tua é melhor que a dele. Acredita em Deus. Lê a Bíblia, vai à igreja. É um tempo, pode roubar tempo, mas eu sei que esse tempo vai ser recuperado. Meu Deus. Uau, Abreu, muito bom te conhecer. Muito bom mesmo. Olha, e as emoções tomam conta do Igor, não é? Neste momento. É a emoção de conhecermos aqui o Abreu, que é um adolescente fascinante, não é? Como eu tinha aqui o Igor. E nós sabemos que existe... Não, eu estava aqui a pensar que... Eu... Nós temos tantas vezes. É. E não conseguimos acreditar como ele. É verdade, sim. Não conseguimos ter o nível de fé dele. Eu estou aqui, estou bem. Trabalho, tenho uma casa, minha família. E... E... E porque ouvir dele, né? E aprender com ele, né? Sim. E isso traz coisas à minha cabeça, né? Obrigada. É verdade. Já dizia aqui o Abreu, não é? Às vezes, nós nem sequer damos atenção, achamos que nem as coisas que nós temos, não conseguimos agradecer. Apesar de ser pouco, é importante que seja valorizado, porque é teu. Para que é invejar a vida do outro, para que é querer desejar ter aquilo que o outro tem. Você também pode conseguir, mas para isso basta simplesmente trabalhar. E às vezes até você deixa de dar atenção nas suas coisas, para perder o seu tempo a invejar as coisas dos outros, não é? Então, preste mais atenção àquilo que está à sua volta, à sua família, aos seus amigos, a você mesmo, porque fará toda a diferença na sua vida. Agora, Abreu, estamos no mês de junho ainda. Sim. Não é o mês da criança. É verdade. O que é que tu queres desejar para todas as crianças neste momento? Que mensagem é que tu queres deixar para todas? Sejam felizes. A mais importante para nós é a alegria. Nós temos, eu digo sempre, temos uma alegria aqui no coração. Espalhamos para todo mundo e que toda a gente é igual, porque o nosso sorriso é o poder de tudo, é a luta, é a espada para tudo. A nossa felicidade é tudo que mostra que é criança. Nós somos crianças angolanas, crianças africanas. Força! Sejam felizes, aproveitem o nosso mês. Sei que algumas estão em feiras, aproveitem, porque o mais importante é aproveitar aquilo que nós temos. Então não liguem muito para aquilo. Sejam felizes. Bom, nós temos no nosso programa, temos no nosso programa a rubrica Kids numa tarde é nossa. Era suposto acontecer hoje, não é? Era suposto acontecer hoje, era suposto nós termos uma criança a participar da rubrica Kids numa tarde é nossa. E não estava nada previsto, nós não tivemos esta criança. Aliás, não tínhamos planificado para hoje esta criança. O facto é que Deus brindou-nos com a tua presença, Abel. Eu quero agradecer-te, Giovanni, obrigado. Obrigado. Obrigado aqui também. A dona Adelina. A nossa mãe, obrigado. E eu hoje, engraçado, eu não estava para fazer o programa hoje. Eu não estava para fazer o programa hoje, eu estava para ir embora. Nada acontece por acaso. Deus sabe sempre, sempre o que faz. Obrigado, meu puto. Muito obrigada, Abel. E até o próximo encontro. Muito obrigada. Dona Adelina. Dona Adelina. Vamos para o intervalo. Vamos agora para o curto intervalo. Vina Media.